10 segundos para o impacto. Isso pode ser o fim do mundo. 9. Eu consigo. Eu sei que eu tô pronto. 8. Nós só vamos ter uma chance. 7. 6. Não, não, não. Não pode ser. 5. 4. Por que ele não está voltando? 3. 2. Ben? 1. Aonde ele foi? Está disposto a ir às profundezas do espaço e arriscar sua vida? Eu faço qualquer coisa pra salvar minha família. Uau, armadura espacial muito irada, hein? De um jeito ou de outro, você vem com a gente. Eu tenho um planeta inteiro pra salvar. Por que são sempre tentáculos? O universo inteiro tá em perigo. Isso não pode estar acontecendo. Não era pra vocês terem um herói? Tá todo mundo bem? Será que eu... perdi? Viongat. Um dos generais mais aterrorizantes da galáxia. O seu tempo está acabando. Oi, amigo. Quanto tempo, hein? Eu sou o Invencível! Tá na hora, herói! Ben 10 contra o Universo. O filme. Dia 10 de outubro. Somente no Cartoon Network. Eu sou o N�. Somente no Cartoon Network. No Cartoon Network.